Olá, eu sou a Sónia dos DelfiSense. A minha sugestão para hoje é uma maionese de pescada e camarão com batata. Uma refeição ligeira, mas muito saborosa e que vocês vão adorar provar aí em casa. Estão curiosos? Então venham comigo que eu vou explicar como se prepara. Comece por cortar as batatas em cubos e reserva. De seguida, vamos cortar duas cenouras também em cubos. Vamos agora marinar os camarões juntando o som de uma lima. Envolvemos e deixamos a marinar por alguns minutos. Num tacho, vamos juntar água e adicionar os medeões de pescada e o camarão que esteve a marinar. Temperamos com sal. Tapamos e deixamos a cozinhar por 8 minutos. retiramos e reservamos os medeões de pescada e os camarões. e vamos colocar a cenoura e a batata. e vamos deixar cozinhar por alguns minutos até ficar em terras. E vamos cortar os medeões de pescada e juntá-los numa taça. de seguida, retiramos a cabeça e a cauda dos camarões, descascamos e cortamos em pedaços pequenos. e juntamos a pescada. Na mesma taça, vamos juntar uma cebola picada e a maionese. E vamos envolver bem. Juntamos a batata e a cenoura cozida, ovos cozidos em rodelas, envolvemos bem e vamos guardecer a gosto com ovo cozido e com o camarão que nós reservamos. Para finalizar, decoramos com salsa fresca. Boa apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.